Música Olá, bem-vindos à comida minha. Hoje eu vou vos ensinar a fazer um jogo de ligar os pontos. Eu decidi fazer o A. Diana, Diana Pink. Agora, o que é que fazemos? Primeiro, mudando uma folha branca em cima da folha que tem no A, para se ver. Marcar os pontos agora. Música Música Agora, faz os números. Tá vendo? Agora só falta ligar. Música Tá vendo? Podem jogar o velho com seus colegas. Lembra-se que fizemos noção e divirta-se. Tchau! Música 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 Música